Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando, estamos de volta aqui em Ark. Galerinha, tamo aqui nessa geladeira aqui e missão é sempre pegar ferro, sempre fazer suas coisas. Infelizmente não temos nada de tão diferente assim pra estar mostrando nos vídeos, tá? As coisas estão evoluindo, tá? Estão evoluindo da forma que eu gostaria que evoluísse. Estava aqui com o meu piteiro e galerinha, tem bastante metal aqui na base de farming, então eu vou buscar o meu bichão lá pra que a gente possa estar carregando ele e algumas águias pra trazer esses metais que estão aqui, tá? Pra casa, na base de farming. Então, a missão é essa, trazer todos os metais que a gente tem, construir behemutes, tá? Tamo construindo também o telhado, a segunda base, a segunda parte do telhado pra fazer fiação e colocar centros também, tá? Na base. Então, essas são as missões. Aqui está o nosso cubo mágico. Tô vendo aqui que o Derso já esteve aqui, ó. E ele tá colocando planta, tá vendo? Ó, olha lá. Tá colocando planta em todo o cercado. Acho que ele vai fechar aqui de planta no cubo, né? Então, deixa eu abrir aqui o... o... o cubinho. Param! Vem, piteiro, meu querido. Tá doidão, cara. Você tá doidão, você tá doidão. Piteiro doido! Bom, vamos guardar ele aqui Esse é o piteiro que eu ganhei dos bigodes, tá? Vou tentar pousar aqui naquele canto ali Opa! Nossa, que lagana Não pousa aí, meu querido Aí, ó Beleza, aqui, aqui, isso Muito bem Deixa eu pegar aqui Só fechar aqui pra não deixar aberto Vamos pegar comida Porque o tio aqui passa fome aqui Nessa região inóspita Nossa Subir tá cada vez pior, cara, com o lag, viu? Não sei porquê, mas tá bem lagado ultimamente Deixa eu ver se os ferros Tinha deixado queimando os ferros aqui Não sei se o pessoal pegou Não, ninguém pegou Não veio ninguém aqui trabalhar Hoje Feriado, né? Como você sabe como é que é, né? Vou deixar aqui tudo Todos esses ferros aqui Nessa smith Que eu fiz bastante polímero Tá vendo? Bastante polímero mesmo Pra que a gente possa Tá fazendo, então Mais berremudes Eu fiz o portão de berremudes E a gente pode fazer Ah lá, esse aqui ainda tá faltando Metal ingotes Então já vou limpar o que tem aqui Aquele bicho tá me seguindo ainda Olha que desgraça Fica quieto aí, ó Inteiro Beleza Muito bem Vamos lá fazer Então Mais uma estrutura Do berremude Beleza Pra fazer mais berremude Eu vou precisar de mais metal E é isso O que a gente vai fazer Lá Na base lá Que tem bastante metal lá, tá? Na base de farm Então a gente vai fazer isso Deixa eu levar A coisa Que voa Eu não vou sair com muito Bicho, galera Porque Deixa eu Mandar ela me seguir Beleza Bora Amo tudo Jesus Graçado Os caras reclamando Que o FG Não sabe cuidar Do server Cara Se tá tão ruim Jogar aqui É simples, meu Sai do server Procura outro server, cara O cara Fica reclamando Até parece que a admin Tem que tá 99% Do tempo, né Conectado A admin Trabalha A admin Também faz outras coisas Entendeu? Se você tiver um server E você tem que ficar Logado 100% Da hora Isso não acontece Nem o servidor oficial Que não tem nem admin Não tem nada Que ainda A gente tem um boi De ter um cara Que Que se importa Nossa A águia, cara Tá bugadona Lá atrás Vem cá, lubinha Toma a galinhada Não consegui acertar Nenhum desses bichos Hein, cara Tá tanto lag Isso aqui, cara Que Eu vou descer E vou matar Na pike Vem cá Vem cá Vem cá Lagado 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 Vem cá Seu lagado Vem cá Vem cá Matar galinha Seus otários Fica morto Rapaz Vem cá Vem cá Vem cá Treta Nossa Nossa A águia Me lagando Cara Nossa Que loucura Nossa Que treta Hein, cara Olha o lag Que não faz O sujeito Bom Deixa eu pôr Deixa eu pôr um pouco De comida na área Que não tem Certeza Nossa Tem um monte De coisa nela Menos comida Né, cara Dropar Todas essas porcaria Que tem Né Fibra Tete Wood Flint Metal Deixa Não Metal Também Sem cozinhar Também Não resolve Não Beleza Aí Beleza Para de me seguir Ela tirou um pouco De dano Dela Viu Bom Vamos lá Vamos Carregá-las Vem cá Galinhão E vou Também Levar Esse aqui Mais para cá Vem cá Minha filha Essa galinha É muito feia Né, véi Tá louco Deixa eu tropar um pouco Desse metal Só para Eu conseguir Guardar o resto Beleza Beleza Isso aqui é algo Recorrente Galera Para quem está Jogando Tá Ainda mais Em poucas Pessoas Que nem a gente Que está Sempre Tendo que se virar Com metal Está sempre Tendo que pegar As coisas O pessoal Que assiste As séries E tudo mais Às vezes Não tem a verdadeira Baúss Não tem nada De madeira Mas já tem Com madeira Ele faz Charcoal Se não Não faz Charcoal Charcoal É muito útil Principalmente Para fazer Granadas Essas coisas Engraçado Estou sozinho Jogando hoje Porque a galera Não apareceu Eu entrei no teste Não tinha ninguém Então Eu Acabei Inclusive saindo Falei não Aí eu não ia gravar nada Mas Falei Bom Estou jogando aqui Eu vou gravar Porque Faz parte Como é que está Já está cheia A galinha Quando eu puxo Tudo Aí eu não consigo Andar Por isso que eu Dropo Aí Beleza Infelizmente A área A área Não carrega Não carrega Tanto Como a galinha Está precisando Pôr para queimar Também Não consigo Não consigo Não consigo Adar Jesus Nervos 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 Eu vou ter que arrumar Outro galinhão Desse Aí Ah O pessoal Pode perguntar Ah Por que você não põe Baú nele Ainda não testei Galera Como é que funciona Não deu tempo Deixei nada Aqui no chão Não Eu já peguei Vamos lá Bonitinha Aqui já foi Opa Vou pegar mais Esse metal Daqui Bom Acho que deu Cara Ela já está Muito pesada Também Então Vamos fazer o seguinte Vamos ver se eles Voam assim Né Bom Essa galinha Voadora Voa Beleza Essa aí Bora lá Para casa Seus animais Bora Para casa Bicho Voador Eu recomendo Galera Quem Gosta De farmar Hoje Precisa De uma galinha Voadora E precisa De um Anquilo Se quiser Galinha Voadora É sensacional Para quem gosta De farming Recomendo Ao invés de você pegar Umas Quatro Quatro Cinco Águias Agora Pega a galinha Que está Beleza Cadê o bicho Cara Está vindo Só que ela é muito difícil Ela é um bicho Muito raro De achar Está muito difícil De encontrá-la Não é fácil Mesmo É sério Às vezes Você tromba com ela Sem Sem Querer E às vezes Você fica Horas e horas Rodando Para pegar Inclusive Eu estava Conversando Com o Barbosa Agora há pouco Eles falaram Que eles estavam Tentando Pegar uma E ficaram Horas Rodando E não conseguindo Encontrar E está muito difícil Mesmo de encontrar O respawn Desse bicho Aqui Diferente da Águia Além do que Para fazer as Celas Você tem que ter Level 80 Para fazer A sala Desse bicho E tem Alguém Em casa Lá Está vendo E aí Xamã Lixa E aí Seu Lixa Cristal Eu não mexi Em cristal Não Surto Fui buscar Ferro Nossa Nossa É o bichão É o bichão É o bichão Não consegui Trazer mais Mas tem mais Lá em cima Viu Eu tenho que estar Em cima Do bicho Para poder Liberar O outro Beleza 70S 70S Oreiudo Estamos É eu fui lá Agora Não tinha Ninguém Maluco Nossa O bicho Está me seguindo Espera aí Galera Eu só vou entrar Lá no TS Com o pessoal Já volto E aí Beleza Exatamente Dá oi Para a galerinha Do vídeo E aí Galera Está muito pesado Tô aqui Cara Farmando Mano Farmando Pegando ferro De um lado Trazendo para o outro Fazendo Berremute E Tudo mais Estamos aqui Na Construção vai ficar Grande É É Agora É Tampar Os buracos Aqui E colocar As Centres E tal Aqui na Base E fazer os Bermute Cara Muito Bermute É preciso de Muito Bermute É muito Cara Está um Legacy Certo Cara Dá muito Boa Tá Foda Ah Perdi Minha Mega Neura Cara Não Está aqui Estou passeando Com a Mega Neura Pelo mapa Ver se encontrou As irmãzinha Dela Para matar Todo mundo Uma vez Só Nossa Na Tática Do Chá Nossa Mais cocô Cara O Derson Está roubando Meu serviço É O Derson Está fazendo Plantação Lá em cima Da casa Cara É É Você Que Está fazendo Lá Nossa Que Dificuldade Cara Tira a arma da mão Que loucura Que derrota Tirar a arma Vai De novo Vai Vai Mais uma Vez Tenta Aí Foi Tá difícil Subir escada Esse jogo Para eu te falar Nossa Por isso Que eu fiz Eu coloquei Rampa Dentro da base Eu vou ter que trocar Meu Chega De escada É O elevador Vai ser melhor Tem um Bebremute Aqui Já Viu Está pronto Aqui Eu não encontro Mega Neuro Nesse mapa Cadê Os Mega Neuro Tio Luiz Passou por aqui Estou sabendo Você veio pegar Cimento Do meu pântano Aqui Por que Você tem pântano Agora Eu tenho Caramba Põe uma plaquinha Você viu a plaquinha Que eu pus ali Derson Eu vi Olha lá Você já viu Sheda Não Faz tempo Que eu não vou Bem-vindo A base norte Com friozinho Vá pra praia No solzinho Bunda mole No solzinho No solzinho Como é que está a produção Do seu pântano Estamos fazendo Ihhh Restore de dois minutos Aaaaaaah Aaaaaah Só avisa agora FG WTF Cara vamos guardar Fechar essa porra Aqui Dessa casa Tem que Fechar a chave No canto O servidor oficial Avisar com Cinco horas Antes Não dá tempo Nossa O bicho não voa Cara Então galera Esse vai ser um vídeo Curtinho mesmo Eu vou ficar por aqui Achar um canto Pra me esconder Aqui E até a próxima Dá tchau Ders Falou pessoal Dá tchau Tio Luiz Falou Galera É isso aí Grande abraço Falou galerinha Fui É isso daí Ô galera Do meu vídeo É isso daí Foi pro vídeo Do Shadow Beleza Tá difícil aí Tá difícil Nossa Olha a lagada Cara Que fuz Nossa Nossa Fijê Galera É o seguinte A gente vai Ficando por aqui Então Um grande abraço Pra vocês Ah Deixa eu falar aqui Dá um tchau Aí galera Rápido Porque Isso aí Grande abraço Pra vocês Fiquem com Deus E até mais Tchau Tchau Tchau